Oi, Tazinho. Obrigada, gente. O amor realmente está no ar. Milton, pedi emprestada aqui para a Sandra, essa camiseta, porque eu tinha uma quando era adolescente e eu usava muito, com muito orgulho, eu usava o trenzinho da travessia do Milton e, quando eu era universitária, a gente ia para um bar em Curitiba que chamava Trem Azul e é muita emoção, muita emoção. A gente se encontrou logo depois do segundo turno e eu não conseguia nem falar, eu só sabia chorar. Beijei sua mão e lhe agradeci por existir, por dar essa voz para o mundo. Obrigada, Milton. Eu fui no... Eu via o negócio o dia inteiro, aí quando falaram, eles estão em São Paulo, eu falei, meu Deus, essa rua é do hotel que eu fico. Cheguei lá e me falaram, a Janja não deixou ele ir embora enquanto você não chegava. Aí, do quarto andar foi para o segundo e estava todo mundo lá, com felicidade. Foi muita emoção. Foi muita emoção. Obrigada. Te amo. Obrigado, Janja. Obrigada. 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 Obrigado.